Batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Ainda o futuro, a batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Conhece a história não, Doug? Ele quer ir... Ó, fala pra eles. Caralho! Dá uma mó merda, ó. Tava eu e Doug tranquilo lá um chapane em casa de Guaraná. Aí meu mano, deixa eu te falar. Ele quis inventar a história de comprar dolly. Não quis fazer vira-vira, quis tomar ainda um gole por gole. Ficamos chapadão de gole de limão. Saímos na sessão, fazendo improvisação. Fomos entrando numa floresta, falaram que não presta. A gente falou que se dane, nós estamos caçando uma festa. Chegando lá eu encontrei um guaxinim. Ele era chunim, ele me deu um pergamin. Depois falou bem assim, meu mano, segue na trilha. Tu vai chamar o membro perdido que falta na tua família. Quem será? Deixa eu falar. Meu mano, sabe que eu só chego pra improvisar. Tava faltando, eu fui rimando, mas que vacilo. Quando cheguei, fui atacado por uma legião de esquilo. Veio pulando em mim, tacando nós. Eu perdi a voz. Meu mano, e eu não tô a sós. Veio o geral me salvando. Doug chegou de manhã, enquanto chegou no cipó. O meu mano, Tarzan, me salvou dos esquilos. Eu falei, mas que vacilo. Eu usei o pergaminho. Meu mano, bem tranquilo. Ativei um jutsu que ele me ensinou. Aí não deu caô. O jutsu com a linha das sombras ativou. Meu pai tava no final. Olha que coisa surreal, ele era minha própria sombra. Meu mano, que coisa banal. E eu segui na trilha, boladão no cipó. Meu mano, na moral, sem dó. Aí encontrei um guru que tava chapuando de pó. De loló. Falei, meu mano, tu é mais feio que o popó. Aí quando eu olhei pra ele, eu falei, o que que é isso? Ele falou, é um compromisso. Aqui tem outro pergaminho que te ensina outra coisa. Aí eu peguei meu mano logo. E eu falei, que coisa doida. Aí eu parti logo pro ataque. Usei o pergaminho. O rei estaria em meu pai, ele era no terceiro Hokage. E aí acaba a história. Sai junto com meu pai, é só vitória. Beijo.